O jogo foi o nosso primeiro jogo, depois de um período de treinamento forte, vai falando. Foi bom, porque vencemos, mas ainda precisamos evoluir mais para o campeonato. Alguns jogadores ainda não jogaram hoje porque estão machucados. Mas mostramos uma força grande de grupo. Mas eu acho que todos os jogadores estão machucados conseguimos vencer a partida. Eu acho que todos os jogadores estão conseguindo vencer a partida. Como você acha que você conhece o nosso ano passado? Eu acho que todos os jogadores estão conseguindo vencer a partida. O trabalho ainda está muito no início, mas já dá para conhecer algumas coisas, melhorar outras coisas. Eu acredito que a tendência é ter uma evolução. O jogador está me conhecendo e eu conhecendo o jogador. Eu acho que o jogador está me conhecendo e eu conhecendo o jogador. Eu acho que o jogador está me conhecendo e eu conhecendo o jogador está me conhecendo. O jogador está me conhecendo e eu conhecendo o jogador está me conhecendo.